Minha bem-amada, quero fazer de um juramento uma canção. Eu prometo por toda a minha vida, ser somente teu e amar-te como nunca. Ninguém jamais amou ninguém. Minha bem-amada, estrela pura parecida, eu te amo. E te proclamo o meu amor, o meu amor. Maior que tudo quanto existe, ó meu amor. Amém.